Cê tá querendo me enganar Sei que eu pisei na bola, mas o mundo é uma escola Nos ensina a aprender que um mais um é dois E esse dois só tem que ser eu e você Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Me tira do naufrágio, me leva de volta ao cais Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Na cama nosso amor é gostoso demais Lucas Carvalho, sou o que tu queres beber Sei que eu pisei na bola, mas o mundo é uma escola Nos ensina a aprender que um mais um é dois E esse dois só tem que ser eu e você Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Me tira do naufrágio, me leva de volta ao cais Sou o que tu queres beber, sou o que tu queres beber Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Na cama nosso amor é gostoso demais Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Me tira do naufrágio, me leva de volta ao cais Sou o que tu queres beber, me necessito de você Desse jeitinho que só tu faz Na cama nosso amor é gostoso demais Sou o que tu queres beber Desse jeitinho que só tu queres beber Eu acho que se aperteu E aí